Entre panelas e tigelas, cada objeto dessa cozinha tem sua história. Eu adoro objetos antigos. Quem bate o olho aqui na cozinha de Elô percebe isso rapidinho, né? E cada receita te leva a revisitar memórias. É o bolo da minha vida. É um bolo que eu aprendi a fazer ainda muito pequeno. Eu comecei, eu acho que eu tinha uns seis anos, mais ou menos. O afeto é parte do tempero e todo esse cuidado e carinho vem da chefe. Eu sou Elô Bacelar e bem-vindos aqui à minha cozinha. Na Cozinha da Elô. Estreia segunda, 10 da noite. Só no Sabor e Arte.